Fala skatista! Que que você prefere? Tomar uma, curtir um som ao vivo, andar de skate, qual é que é? E se juntar tudo num lugar só? Se liga! Música Bom galera, a gente veio aqui conhecer hoje a Dog Bowl Meu, Bowl insano! De verdade! Tô muito louco Dá pra pegar uma veloa aí, dá pra mandar os aéreos E ainda tem aí É, já pá, a galera firmeza Mas tem nada né, que chega chegando que é enorme Música Bom galera, tô aqui com o Marcão e com a Paulinha Os proprietários Por favor, oi né Boa noite galera, tudo bem? Sou a Paulinha da Dog Bowl, Marcão E aí? Apresenta a pista aí pra galera Galera, a gente A Dog Bowl foi criada pra atender todo Todo tipo de público, tá? Desde as crianças até os adultos Os pais, todo mundo que acompanha A gente tem uma pista de skate Tem um bowl, uma mini ramp Uma micro ramp, tem pra todos os níveis A gente trabalha aqui com aulas de skate Desde iniciantes até quem já faz um rolê E pega o rolê desse rolê A gente tem professoras meninas Tem os meninos Pra todos os gostos, tá? A gente tem uma lanchonete super bacana Um barzinho aqui com umas brejas daora Um poder caseiro Várias porções Tem um lounge aqui com espaço muito bacana Pra quem tá acompanhando aí Quem tá fazendo skate Quem tá fazendo aula A gente tem música ouvida de quarta-feira Um happy hour aí muito legal Pra quem quiser tomar uma depois do trabalho Relaxar Tá bom? Então eu tô convidando todos vocês Pra que vocês fossem muito bons E assim Se eu estiver andando e quebrar uma peça? Aí a gente tem peça pra trocar A gente tem uma skate shop aqui Que tem peça Tem um skate montado Tem equipamento Tem caminhetas muito legais Tem caminhetas que eu adoro bol E é isso aí Tá certo então galera Bom, Marcão Foi o manequim O vaso O que eu vou falar de Marcos Foi o Marcão Sabambaia O Gol é um Speedbanks Porque a molecada se vira bem pra caramba Os profissionais se divertem pra caramba É uma pista do nível intermediário Todo mundo anda como se diverte pra caramba Aqui no nosso banco Bom galera Isso aí Uma coisa que eu posso falar Que eu ouvi a galera já falando aqui Que o legal da pista é o que? Ela é rápida Ela tem a altura certa E dá pra variar muito as linhas Então chega aí E meu Vou descer lá Vou voltar pro rolê E mais tarde a gente se fala aí Depois falou Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal